Naldinho e Leone, as vozes que machucam Quanto mais eu penso em te deixar, mais eu sinto que não posso Pois eu me perdi a sua vida, muito mais do que eu devia Quando a noite de regresso você briga, por qualquer motivo Confesso que tenho vontade, de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amor, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso ler Tenho a impressão que o amor que um dia existia entre nós Só nos resta uma chama apagando E o medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amor, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto